Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Produzindo o Sabor e hoje nós estamos começando a nossa série de receitas de Minas e pra começar, hoje eu trago pra vocês a receita desse doce que é um pé de moça, gente, que é uma versão aí do pé de moleque só que é um doce mais molinho, puxa, puxa, né? então se você quer aprender a fazer esse doce, é só continuar assistindo esse vídeo para começar a receita, em uma panela coloque meia xícara de açúcar ligue o fogo e deixe o açúcar derreter não é necessário que você mexa no momento quando o açúcar começar a derreter, eu coloco uma colher de manteiga ou margarina e você deixa ele derreter para que fique na mesma temperatura do caramelo depois você mexe e incorpora a manteiga junto com o açúcar até que ele vire um caramelo homogêneo deixa o açúcar derreter completamente e em seguida você vai adicionar o creme de leite você vai adicionar 100 gramas, meia caixinha e adicionar também meia caixinha de leite condensado se você não quiser que o doce fique puxa puxa, tira o creme de leite é importante também você dar uma aquecida no creme de leite para não abaixar a temperatura do caramelo e começar a pular caramelo e acabar te queimando então é muito importante tomar cuidado nessa hora você vai mexer o creme até ele engrossar depois de engrossar, adicione uma xícara de amendoim torrado e sem pele é melhor adicionar depois que o creme estiver mais grossinho para que ele não cozinhe o amendoim e fique mole preserve a crocância do amendoim então você vai mexer até que ele fique no ponto de brigadeiro soltando totalmente da panela e deixando aquela crosta caramelizada no fundo da panela então você vai levar para uma forma estou levando em uma forma de pão que vai dar mais ou menos 10 pedaços eu untei com óleo, mas é bom untar com óleo e manteiga e você passar açúcar porque ele facilita muito na hora de desenformar esse doce então você vai espalhar direitinho pelo recipiente que você vai colocar e deixe esfriar completamente para a gente conseguir cortar os doces depois de frio você vai separar num recipiente um pouco de açúcar suficiente para cobrir o doce e você vai cortar esse doce eu estou utilizando uma espátula você pode untar essa espátula com óleo, com manteiga ou ir passando no açúcar para ajudar a cortar sem ficar grudando o doce na espátula ou na faca então você corta do tamanho que você quiser maior, menor, o tamanho que você achar mais adequado eu cortei num tamanho intermediário tipo aquelas rapadorinhas de supermercado, sabe? e aí depois você só é passar completamente no açúcar porque essa daí é a parte mais importante para manter o doce mais firme e que é característico desse doce pé de moça então você cobre completamente com açúcar e reserva e faz assim em todos os pedaços do doce esse doce é bom que você reserve num lugar bem fechado e também mais frio para que ele não umedeça o doce e o doce fique mais mole, né? ele é um doce bem puxa-puxa mas como eu falei, se você não quiser essa consistência puxa-puxa você tira o creme de leite e deixa ele um pouco mais no fogo que ele vai ficar mais e mais durinho e aí é só você aproveitar essa receita e aí pessoal, gostou dessa receita? se você tem gostado das nossas receitas e também gosta dessa receita aí de série junina, né? dessas receitas que a gente come mais nesse mês deixa teu like que é muito importante se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha essa receita aproveita também depois de terminar esse vídeo maratona nossos outros vídeos vai lá conhecer o nosso site que tem todas as receitas passo a passo e também nos segue nas redes sociais arroba produzindo sabor e eu te vejo aqui no próximo vídeo dessa série tchau, tchau tchau